Boas galera vou apresentar para vocês aqui em primeira mão tá bom acredito que em primeira mão aqui para o público da língua portuguesa essa build aqui essa skin para o cold que vai transformar nossa experiência no cold em uma coisa assim deliciosa uma coisa diferente uma coisa muito bacana aí tá bom esqueça para quem não conhece esqueça tudo que você viu aí sobre cold build aí sobre skin tá bom que é a partir da instalação dessa nova build aqui você vai ter uma nova experiência aqui de utilização desse media center tá bom essa build ela é desenvolvida por esse site aqui o roxan tá bom tem bastante coisa aqui pois eu vou tá analisando aqui os detalhes tá bom mas sem delongas vamos dar uma olhada nela aí e depois eu vou mostrar para vocês aí o passo a passo de instalação tá bom tá vendo esse efeito aí não foi um efeito que eu fiz não tá isso aí já faz parte da build tá bom e quando ela abre já abre nessa página aqui nesse formato aqui mostrando os filmes filmes tá bom e como eu já coloquei essa biode em português então já vem aqui mostrando aqui a sinopsis dos filmes em português tá bom Capitão América você vê aqui né Guerra Civil e tá aí ó esse aqui essa biode é a seguinte ela já vem junto dela vários adons aí quando eu fiz a instalação quando a gente vai tá instalando junto eu vou mostrar para vocês quais são os adons que já vem nela mas aqui para vocês tem uma ideia o êxodo que com certeza aí é o melhor adon de filmes e séries aí o cold o êxodo já vem embutido nessa build aí e já vem todo configurado para ficar a visualização dessa forma aqui tá bom então quando a gente passa o mouse aqui por cima das capas aqui dos filmes eles vão mostrando em cima e como você tá vendo aí tá bom aqui a gente avança a gente vê aqui que tem o mais popular os mais votados é aqui ganhadores de Oscar box office tá bom e aí a gente vai aqui do lado aqui nessa abinha aqui nesse botão a gente gente vem aqui a gente passa por TV shows tá TV shows e aí vem aqui os mais populares tá bom novos TV shows que são séries né TV shows são as séries né TV calendário né os dias que vão ser lançados aí as séries os episódios voltando aqui tem o Networks né que são que os canais de TV a partir dos canais então temos aqui o Showtime deixa eu sair aqui né Showtime HBO Start Z né HBO que traz para gente aí o mais conhecido Game of Thrones Showtime aí que tem excelentes séries também Start Z que foi o que fez o que a gente produzir o Espartacus Netflix tá bom séries Netflix tá aqui e por aí vai então vamos aqui avançando Kids Zone Opa não apertei errado aqui deixa eu voltar Kids Zone então aqui a gente tem a área kids aqui tá bom com desenhos séries infantis e etc 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 voltando aqui, aí a gente tem aqui uma parte exclusiva do Exodus, então aqui no Exodus né, eu vou clicar nele aqui, aí a gente vem aqui, deixa eu mudar aqui, do lado tem as opções, tem algumas opções aqui né, uma aqui nas opções de visualização, eu gosto de colocar desse formato aqui ó, painel grande com detalhes, aí a gente vem aqui e fecha então a gente tem aqui ó, gêneros, ano, tal, 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 destaque, a ser visto, então quando a gente clica aqui por exemplo em destaque né, que são os filmes que estão em destaque, deixa eu abrir aqui, aí abre nesse formato aqui tá, conforme a gente passa o mouse aqui por sobre as capas né, você vê que vai alterando as imagens de fundo, são as fanarts dos filmes aí, tá bom, então voltando aqui, deixa eu sair, vou clicar aqui em addons, não, vamos primeiro, sem clicar, vou passar aqui para o lado né, então ele vem aqui com esse fênix e iCloud TV aqui, tá, então tem bastante coisa aí, temos aqui Search Movies para, buscador né, de filmes e aqui um Search TV que é o buscador de séries e aqui os favoritos, voltando aqui na aba, vou clicar agora em, por sobre o addon, então na hora que eu fizer a nova instalação, do zero, eu vou mostrar para vocês, quais são os addons que já vem incluídos na build né, porque aqui tem alguns que eu já instalei, tá bom, aí eu vou mostrar para vocês quais são os addons que já vem junto, e aqui temos aqui YouTube, tá bom, que você pode logar na sua conta e as suas coisas do YouTube, aqui os seus favoritos e etc, vão aparecer aqui, tá bom, aqui em ajustes, você vê que aqui onde a gente faz as configurações do code aí, tá bom, é a mesma coisa do outro aí, por exemplo aqui, o que que eu fiz aqui nas configurações, eu vim em aparência, por exemplo, então tem aqui internacional, eu modifiquei a língua instalação aqui, né, você vê que tá em português, na hora que eu instalar, fazer a nova instalação, vou mostrar aqui novamente, tá bom, e por aí vai, por exemplo, addons, quando a gente quer instalar algum addon, é por aqui que a gente vem, normalzinho, não tem nenhuma diferença aí, tá bom, mas só que aqui a elegância é outra, né, saindo aqui, então já vem nele aqui o clear cache, tá bom, inclusive eu vou dar um clear cache agora, aqui, delete cache files sim, ok, né, então como eu tava falando, a gente vai, aí deu um erro aqui, porque eu não tô logado no YouTube, né, mas isso não é nada não, é, como que a gente vai fazer para instalar, eu vou ter duas opções aí, ou você desinstala completamente aí o seu code e faz uma instalação do zero, tá bom, ou então você, eu sugiro que se você não quiser fazer isso, que você faça um backup primeiro da sua instalação, depois instale isso aqui, se tudo sair bem, né, e aí você faz aí o que você achar melhor, tá, mas só que antes da gente da instalação, deixa eu mostrar aqui, né, como que é a parte de reprodução de algum filme aqui, tá bom, vamos aqui ao Batman, Cavaleiro das Trevas, por exemplo, a gente clica sobre o filme, aguarda abrir, internet é um pouco lenta, né, eu diria até bastante lenta, dois megas só, para quem tem uma internet rápida aí, fica tudo perfeito aí, fica tudo ok, só alguns estantezinhos, aí aqui a gente tem as opções, deixa eu modificar aqui, é, como é no, para filmes, mais assim, eu prefiro ver os detalhes, porque aqui lista, que eu quero saber a qualidade, como a minha internet não é potente, dificilmente eu coloco em HD, vou colocar aqui, vai carregando, realmente é, eu tô gostando muito aí dessa build aqui, e aí já vem o filme, tá bom, aqui a gente aperta aqui, aqui para, ainda não tá configurado, no meu aqui, não tá configurado ainda a legenda automática, né, mas eu venho aqui, por exemplo, para poder buscar a legenda aqui, tá, depois eu vou configurar aqui, a, a questão da legenda automática, e você vê conforme vai executando o filme, né, olha aqui do lado, que bacana aqui, fica como que o DVD rodando aqui, né, muito elegante mesmo, então tá bom, é, vamos sair aqui, aqui, eu vou antes de, 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 de partir lá para vocês, onde a gente vai, descarregar, eu, fazer o download, eu vou fazer um backup aqui, então vem aqui em programas, eu já instalei aqui, o addon de backup, backup, e o backup, vai reunindo a lista de arquivos, eu vou pausar o vídeo, e daqui a pouco eu volto aí, bom, tá terminando aqui o backup, tá bom, então agora eu vou desinstalar completamente, esse code aqui, tá, vou clicar terminar, pronto, terminou, é, eu vou utilizar, deixa eu abrir aqui, o, exibir ícones do trabalho, ferramentas, eu quando eu vou, não, não, não é, ferramentas, é, segurança, eu utilizo um desinstalador de programas aqui, eu diz, eu utilizo o Revo, Uninstaller, Uninstaller, tô usando ele a versão Pro que eu encontrei aí, Piratex, mas você pode baixar aí, a, eu vou colocar na descrição do vídeo, o download do Revo, o Free, né, programa, porque eu utilizo esse programa, porque ele, ele quando faz a desinstalação de programa, ele procura tudo, todas as sobras, todos os restos, ele faz uma desinstalação completa, tá, então tá aqui o code, eu clico em cima, ignorar backup, e vou fazer a desinstalação, e já já eu volto aí, pra gente poder instalar, tá bom, muito bem, eu já desinstalei completamente o code, né, você vê que o ícone tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês, o ícone tá aqui, mas ele não vai abrir, ó, olha lá, desejo de escolher, não, porque eu vou usar ele já já de novo, então a gente vai, eu vou deixar na descrição do vídeo, o site, o site pra fazer o download, né, o próprio site da code, tá, recomendo que vocês instale a última versão, 16.1 Jarvis, tá, eu não vou baixar, porque eu já tenho aqui, né, e aí você vai escolher de acordo com a sua plataforma aqui, pra fazer o download, lembrando que eu tô fazendo tudo isso aqui, no computador, né, no meu notebook, e eu tô usando o Windows, certo, então, no caso aí, seria aqui, mas eu já tenho, tá, deixa eu baixar, tá, então tá aqui, tá bom, então eu vou clicar aqui pra fazer a instalação, parte do zero, peraí, melhor fazer a instalação, modo, é, administrador, aqui, sim, sim, que é o next, né, e aí vai, tá bom, pausando novamente, já retorno, bom, tá terminando a instalação, tá, tá, fazendo as últimas configurações, e a gente vai proceder aqui na, na instalação, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bom, vou clicar finish aqui, vou abrir aqui, vou abrir aqui o code, tá aí, uma instalação zeradinha do code, na qual eu vou fazer uma pequena, duas pequenas alterações aqui, clicar em system, aparência, internacional, não, não, é, sim, english, vou mudar para português, Brasil, e aí você vai fazer na linguagem que você achar melhor aí, então tá aí, já tá em português, volta a uma casa, vou em sistema, e vou tirar aqui da tela cheia, e colocar para janela, refiro assim, então tá ok, então vamos agora, fazer o download do, da build, e vou deixar aí na descrição, então esse aqui é o arquivo, plugin, plugin.video.win10code1.0.3zip, então a gente vai mostrar para vocês aqui o passo a passo, fazer essa janela aqui mesmo, tá aqui, espera cinco segundinhos, todo mundo já conhece, não tem segredo, fechar propaganda, e aí vai vir aqui, tá, a gente vai fazer o download, clicando nesse botão, e ele já está executando, abri a pasta, agora deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou baixando aqui com opera, navegador opera, eu baixei com Windows Chrome, você viu que eu baixei com opera, não aconteceu nada, né, não vem nenhum aviso de nada, 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 com o Chrome, ele dá um aviso lá, de arquivo malicioso, alguma coisa assim, então o que que eu fiz, falei, eu achei que não era, e de fato não é, tá, eu mandei o arquivo para o vírus total, tá, o que que esse vírus total faz, o vírus total é um serviço gratuito que analisa arquivos e urls suspeitas, facilita a rápida detecção de vírus, worms, cavalos de trói, todos os tipos de arquivos maliciosos, então vou enviar aqui, para vocês poderem ver, tá, deixa eu abrir aqui, onde foi descarregado, está aqui, downloads, eu vou arrastar ele aqui, e vou submeter a análise aqui, como eu já havia testado, né, eu vou visualizar a análise anterior, tá bom, já foi testado, então tá aqui, ó, eu vou deixar o link, para vocês poderem conferir aí, essa análise, mas aí você vê aqui, ó, aqui são os antivírus, que ele analisou, né, e aqui tá tudo verdinho, tá vendo, nada detectado, todos eles, ó, todos, tá vendo aí, tá tudo ao 100%, file detal, detalhes do, do arquivo, né, do file, para quem entende aí, pode analisar aí, os seus pormenores, informações adicionais, né, comentários, não tem nenhum comentário, votos, também não tem, ninguém votou, pá, então tá tudo ok, vocês podem conferir aí, tá bom, lembrando que eu não uso antivírus no meu computador, tá, como eu uso o Windows 10, e o Windows 10 já vem com o Windows Defender, eu já tenho mais de um ano que eu parei de utilizar antivírus, que antivírus deixa o computador lento e tal, eu, eu acho que eu sei navegar na internet aí, sem risco de pegar vírus, o que eu faço é de tempos em tempos, eu instalo o antivírus, passo o scan, se detectar alguma coisa, escuro o tal, depois que eu vejo que tá tudo limpo, eu vou e desinstalo novamente o antivírus, tá bom, nesse exato momento, eu não tô com nenhum antivírus, então, feito o download, deixa eu baixar aqui, baixa aqui também, deixa eu passar aqui pra minha área de trabalho, a gente vai aqui no code, vamos aqui em sistema, adicionar a dons, como é a primeira vez que eu executo, você dá ok aqui, instalar via arquivo zip, C, eu deixei lá na área de trabalho, então, você tem que ir no usuário, né, users, meu usuário aqui chama Filomatrix, cadê desktop, aqui tá desktop, e tá aqui em plugin vídeo, então, você clica em cima dele, e ele vem aqui, addon habilitado, ok, então, deixa fechar, fechou, clica na casinha, vamos aqui em programas, deixa eu só mudar a visualização aqui, certinho, tá aqui, win10code.1.0.3, clica em cima dele, e aí, vem aqui, dark wizard, não aparece imagem aqui não, você pode clicar em cima, e ele automaticamente vai começar a baixar aí, tudo necessário, para poder instalar a skin, a minha internet é lenta, 2 mega, a taxa de download, gira em torno de 200 kbps, das outras vezes que eu instalei, demorou aí, sei lá, uma meia hora, se você tem uma internet mais rápida, vai baixar bem rápido, mas enfim, eu vou clicar aqui para baixar, vou pausar o vídeo, e daqui a pouco, eu volto, quando terminar, tá bom galera, ele terminou aqui de, bom, ele terminou de fazer o download, agora está fazendo aqui, as configurações, só um instante, e a gente vai ver o que acontece agora, bom, tá aí, então depois que ele fez o download, e fez essas configurações, vai vir essa, essa nota aqui, que está escrito em inglês, eu traduzi ela, e basicamente está dizendo o seguinte, que a única forma de atualizar essa build aí, é forçar o desligamento do code, tá bom, jamais botar ele para reinicializar, nem sequer apertar o botão lá, de terminar, tá, então o que a gente faz, a gente aperta aqui, ok, e depois aqui, stop pc click, tá, esse botãozinho aqui ó, stop pc click, only click, tá, clicou, vai dar uns stream link na tela aí, e depois a gente reinicia o code aí, para a mágica acontecer, tá bom, vou clicar, prontinho, ele desligou completamente, tá bom, e agora a gente vem aqui, se tudo deu certo, vamos ver, vou clicar no ícone do code, para ele poder abrir novamente, suspense, deu certo ou não deu, aí, tá vendo, agora aqui é o seguinte, como, é a primeira, é, primeira vez que a gente está iniciando aqui, tem que ter paciência, um pouco de paciência, porque ele ainda vai abaixar, descarregar várias dependências aí, algumas coisinhas aí, até ficar do jeito que estava lá no início do vídeo, ele faz o download automaticamente, como ele tem muitas capas e coisas aqui, demora um pouco, pelo menos na minha internet, que é lenta, tá bom, então vamos, eu vou cortar o vídeo novamente, novamente, para a gente poder, ver aí, depois aí, mostrar os últimos detalhes aí, para vocês, tá bom, daqui a pouco, daqui a pouco eu retorno aí, com vocês, então, conforme ele vai, instalando os addons aqui, configurando, aqui nessa parte de cima aqui, vai aparecer aqui, deixa eu ver se aparece algum, enquanto isso, vamos, vamos navegando aqui, nas abas aqui, então, primeira coisa, olha lá, addon installer, tá vendo, addon update, tá bom, então ele está baixando aí, mas eu vou já fazer, algumas alterações aqui, então, como eu tinha falado, você talvez, vai querer mudar a linguagem dele, então, vamos lá em settings, clique em settings, a gente vai aqui, aparência, vamos aqui, internacional, e clique aqui, linguagem, clique aqui em cima, e vamos colocar, eu vou colocar, para português brasileiro, você coloca, na linguagem, que você achar melhor aí, ok, tá bom, o que mais, que a gente pode, configurar aqui, o teclado, está ok, e aqui em cima, continua aparecendo, as coisas que ele está, habilitando, tá, a skin, a gente não mexe em nada, então, deixa eu voltar aqui, deixa eu fechar, essa aqui, opa, skin shortcord, eu estou precisando usar o botão aqui, acho que se eu clicar, esse ele sai, isso, em vídeos, clica em vídeos, legendas, eu acho que você vai querer, modificar o idioma da legenda, então, a gente vem aqui primeiro, e a gente vai procurar aí, a linguagem preferida aí, da legenda aí, no caso aqui, MNO Português Brasil, tá bom, o que mais, que tem aqui, assim, serviço, padrão de legendas, para seriados, então, vou clicar aqui, obter mais, e vou selecionar o open subtitles, cadê, você escolhe o que você achar melhor, prefiro o open subtitles, ele vai instalar o open subtitles, para filmes, mesma coisa, open subtitles, local de armazenamento, idioma, para download de legendas, modifica aqui também, ele está em inglês, vamos colocar, português, ok, assim, deixa eu tirar, você tem que ir, tira aqui, e aí, fica só português, certo, então, deixa eu ver aqui, aqui, eu acho que é só isso mesmo, que a gente tem que mexer, volta aqui, depois tem outras configurações, você procura, que você, da forma que você achar melhor, tem outra coisa que eu vou fazer, aqui, sistemas, eu vou tirar da tela cheia, deixar a janela, deixa eu virar assim, e prontinho, agora, como eu tinha falado, deixa eu mostrar aqui, para vocês, o que é, que já vem nele, ele ainda está carregando, um monte de coisa, mas vamos aqui no, por exemplo, nos addons, então, os addons, eu acho que já carregou tudo, aparentemente sim, então, esses addons aqui, é os que já vem nele, Eclode, Exodus, Extend Info, que eu ainda não sei, exatamente o que é, Live Mix, Fenix, Spectre, YouTube, X-Movie 8, tá, depois, você vai olhar aí, com calma, detalhadamente, aí, e vem o que não vem, aí, tá, é, em programas, cadê, ajustes, a gente arrasta aqui, e vem aqui, programas, ele já vem, com addon installer, backup, backup na verdade não vem, backup já estava instalado, lá no, instalei, o Exodos, Extend Info, Fresh Start, Manutenção, Maintenance Tool, que é o, addon de manutenção, YouTube DL, notificações, e addon installer, tá bom, então, esses aí, são os addons originais, já vem, nessa excelente build, aqui, tá bom, então, é isso aí, gente, se tiver alguma dúvida, e eu puder ajudar, tá, não, dúvidas óbvias não, hein, procura, as coisas mais óbvias, procura outros vídeos aí, né, na internet aí, ensinando, as coisas mais específicas, aí, as coisas, a gente pode tentar ajudar, tá bom, e é isso aí, grande abraço a todos, e a gente se vê aí, até mais galera,